Justo ou não, populares iniciaram com o cancelamento em massa a vários influencers de canais de TV por alegada traição. Olá, seja bem-vindo ao canal, e és vivo no qual abordaremos sobre o cancelamento em massa de vários artistas. Na verdade, são vários influencers e muitos canais também de televisão. Ah, eu estou a receber aqui uma lista enorme. Sendo justo ou não, isto está a acontecer. E eu, como Aroni, não tenho como parar. Agora, mais do que filmagens, se você pretende ter um canal de YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através do número na tela que vou resolver seus problemas. Família, se passam três dias que recebo uma lista enorme de influencers que estão a ser cancelados, estão a ser vítimas de cancelamento. E isto me abalou um pouco nos primeiros dias, só que percebi que não, eu não traí o povo. Eu ainda estou com o povo, afinal, é o povo que me mantém e que me trouxe até aqui onde estou. Entretanto, o cancelamento surge na medida em que os influencers são acusados de traição, ou melhor, de traidores. São acusados de traidores, por quê? Porque alguns, como o Edu, o povo diz quando ela, este puto nos acolhemos, ele veio de não sei aonde para aqui, nós lhe recebemos. Como é que hoje tem a ousadia de nos mostrar atrás, o traseiro? Como é que é possível? Entretanto, ele e a companhia estão a ser cancelados. Deixem-me só ver aqui a lista que está a circular por aí. E isto mesmo é sério, é sério. Inclusive, a televisão de Moçambique está como vítima desse cancelamento. Está a ser cancelado fora do sério. E o pior da televisão de Moçambique é que não são nas redes sociais. Até ao vivo, quer dizer, carros da televisão de Moçambique estão a ser apedrejados. Aonde aparecerem, sobretudo lá na Zona Norte. Estão a ser apedrejados. Mas aqui está a lista do cancelamento. O cancelamento não só surge no YouTube, não. Surge no YouTube, Facebook e Instagram. Isto está agressivo. Há que recordar que as pessoas que estão a ser canceladas são as pessoas que no dia 18 de março estiveram no funeral do Mano Azagaia e juntos com o povo cantaram o povo no poder. Agora, o povo julga eles como traidores. Por quê? Porque o povo entende que eles estão ou estiveram ao lado deles no início. E por que agora devem se abster dele? Tenho aqui a lista. Lloyd Freud, DJ Junior, Barbie, Coelhinho. Inclusive, Coelhinho fez um vídeo aí mesmo arraçar, arraçou muito o gajo. Coelhinho, relaxa lá, meu irmão. Calma lá, man. Não interessa, não é? Você está a justificar o quê? Coelhinho saiu a justificar. Ah, não. Se quiserem me cancelar, me cancelem. Ah, não. Irmão, calma lá, se isso não te dói, você nem ia falar nada. Estão ali pessoas que não estão a lhe doer. Estão mesmo cala a dizer MC Roger, por exemplo. MC Roger é um gajo que está nem por aí, nem por essa sede. E nem fala. Por quê? Na verdade, é que respeitar as coisas. Um eu, eu nunca vou cancelar um MC Roger, por exemplo. Eu nunca vou cancelar MC Roger. Porque MC Roger, desde o início, desde aqueles tempos, MC Roger sempre defendeu a Frelimo. Sempre defendeu o regime. Ideais políticos do regime. Entretanto, se ele sai hoje a abraçar a Frelimo, não é novidade. Agora, a novidade para muitos, inclusive para mim, é ver um Enoch Shammu. Um Enoch Shammu que, inclusive, alimentava este espírito revolucionarista. E hoje, está também entulhado nesta quinquilharia. Entretanto, a lista aqui continua. Magoda, Edu e companhia. Parece estar mesmo calminho. Há pessoas que eu, simplesmente por ver que escolheram há muito tempo. Agora, o mais estranho, na verdade, que eu até também passo a compactuar e chamo-se de traição. É quando uma pessoa, hoje, diz que eu estou com o povo. Noma Kanjane. Eu estou com o povo. E quando recebe uma boladinha, diz que não. Eu sou influencer e faço serviços para várias entidades. Isto são mais traição, não é? Porque ontem, você, inclusive, a pessoa que te contratou, te contratou porque viu que você tem público. Não adianta não dizer, ah, não, porque os meus sempre ficarão comigo. Irmão, os seus aonde? Os seus não te apoiam em nada. E aqueles que não são seus, aquelas pessoas que você despreza, muito menospreza, são aquelas que compram os serviços das pessoas que te contratam. Entretanto, há que respeitar a decisão popular. Chessano disse muito bem. Há que respeitar a decisão popular. E outra coisa, é querer defender, se fazer de advogado. Ah, não, dizer que não, porque não. Merecem, estão a merecer cancelamento. Estão aí. Estão a merecer... É triste, né? É triste, mas é o que está a acontecer. Eu, uma vez, acompanhei, na verdade, a opinião do Sigaval, que dizia, olha lá, as pessoas não odeiam o partido, ou não odeiam as pessoas que estão naquele partido. As pessoas ficam furiosas quando percebem que você era deles ou era delas, e do nada, porque surgiu uma bolada, foi para lá. Você vinha defendendo uma causa e, do nada, também juntou-se aos que não fazem aquilo que você quer ou queria na altura. Portanto, o Sigaval chama isso de traição, de fato. Por exemplo, eu não posso cancelar o presidente da república. Eu, atenção, eu não posso cancelar o presidente da república. Porque ele, desde os tempos, desde a Idade da Pedra, ele mostrou-se ser da Fralimo. Não posso cancelar o Sigaval, por exemplo. Por quê? Porque eu conheço o Sigaval desde lá, da Fralimo. Agora, o estranho é a pessoa não ter identidade. Entende? Por quê? Porque, para mim, até diria, ou faria sentido se, antes das eleições, partilhassem os seus partidos, partilhassem as suas ideologias políticas, partilhassem, não é? Quer dizer, falassem abertamente, olha lá, eu sou do plano X, mas não no final ou no dia dos julgamentos, quer dizer que nada, é bom, eu também tenho família, irmão, quem não tem família, quem não tem família? Entretanto, este é o cancelamento que está a mexer com todas as redes sociais. Eu não sei se estava a par, mas há três dias que estou a receber isto. Há pessoas que estão a perder alcance nas redes sociais por essa questão de cancelamento. É isso. Enfim, o que é que acha disto? Dizer que por hoje é tudo, e fique bem, e sem se esquecer que nem todo famoso é rico, também porque dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. E tchau. E aí E aí E aí E aí